Hoje, a minha amiga Lígia, lá de São Paulo, fez uma pergunta que, acredito eu, está na mente de muita gente. Carlos, o que eu faço e como eu faço para empreender se eu tiver uma ideia brilhante, mas não tiver nenhum capital? Amiga Lígia, quero te dizer que você tem dois caminhos a seguir. Primeiro, você pode encontrar um investidor, você pode ir lá para o Shark Tank, apresentar o seu projeto e, de repente, um daqueles cinco, seis grandes investidores ali, pode ficar apaixonado pela sua ideia e pronto. Você vai ter um sócio, vai ter um investidor e vai colocar o seu projeto avante. Agora, se porventura você não está em busca de um sócio, não está em busca de um investidor, daí eu tenho uma segunda dica para você. Porque o teu projeto, ele precisa ser rentável, ele precisa ser lucrativo desde o primeiro momento. Significa que você tem que ter a capacidade de encontrar o seu primeiro cliente. E se você é capaz de encontrar o primeiro cliente, você vai ser capaz de encontrar o segundo. E se conseguir encontrar o segundo, vai encontrar o terceiro. Agora, vai depender muito do escopo e também da natureza do seu projeto. Porque, de repente, você tem a condição de começar bem pequeno, de forma amadora, doméstica, na sua casa, e ali você desenvolver e começar o seu negócio atendendo a um cliente. Mas se o teu negócio não dispor, não oferece, não tem essa condição de começar de forma amadora, daí, minha amiga, você vai ter que ir atrás de um sócio, conseguir um investidor que aposte, que acredite no teu projeto. E daí, é claro que você vai ter que rachar a tua parcela de lucro. Parte vai ser sua, parte vai ser dele. E você vai ter que ter uma orientação técnica, uma orientação financeira para saber como fazer essa matemática. Então, fica aí a minha dica de hoje. A ideia é pensar grande, começar pequeno, mas não se deixar ficar atemorizado pelo fato de você não ter o recurso. Basta você acreditar em você mesmo, acreditar no projeto, acreditar no mercado. E, acima de tudo, acreditar no seu sucesso, Lígia. Vamos em frente!